A Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega do imposto de renda dos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os moradores das 336 cidades atingidas pelas chuvas vão ter até o dia 31 de agosto para enviar a documentação. Além do imposto de renda, tributos federais com vencimento em abril, maio e junho foram prorrogados para julho, agosto e setembro, respectivamente. Apesar da prorrogação, a Receita recomendou que todos enviem a declaração o quanto antes para evitar atrasos e multas. Outra portaria publicada no Diário Oficial da União estabeleceu mais tempo para o pagamento de tributos ao Simples Nacional, recolhidos por microempreendedores individuais nos locais afetados.